Olá, gente, boa tarde, alunos da EJA, alunos do primeiro segmento, sejam todos bem-vindos à minha aula de português e eu tenho certeza que hoje vocês vão interagir bastante com essa aula, porque diz respeito muito de algo que vocês conhecem bem, apresentando as nossas multiplicadoras Clésia, Laíse e eu, Nádia Lopes. Para começar, como sempre, a gente gosta de trazer sempre uma mensagem para vocês, para a gente pensar, refletir, pensar sobre a vida e essa mensagem diz assim, não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. É uma mensagem simples, mas que traz uma motivação muito importante para você aí, que está querendo desistir, que não quer continuar, que está achando difícil continuar no ensino híbrido e que quer modificar e que não quer continuar. Eu te peço que não desista da escola, que não desista dos seus sonhos, que não bote limites naquilo que você quer, naquilo que você deseja. Continua com a gente, vem assistindo nossas aulas, vem participando, que eu tenho certeza que a gente tem como acrescentar para o teu conhecimento, como agregar o teu conhecimento, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre cantigas de roda e esse é um tema que os alunos da educação de jovens e adultos gostam muito, falam muito, faz parte do repertório de muitos alunos quando criança. Então, por isso, eu tenho certeza que a gente vai interagir e vai aprender bastante, tá bom? Você sabe o que são cantigas de roda? Quais cantigas de roda você conhece, fizeram parte da tua história, da tua infância? Qual foi a última vez que você cantou uma cantiga de roda? Quando foi que você ouviu, que você cantou, que você participou? Qual foi a cantiga de roda que fez parte do teu repertório de vida? E quais lembranças essas cantigas elas trazem para a tua memória? Fala aí para mim, fala aí para os teus professores, fala aí para as pessoas do teu convívio. Relembra hoje, que tal você chegar em casa e lembrar com teu neto, teus filhos, as cantigas que você cantava quando era bem pequenininha, o que tal fazer esse exercício hoje? Do alecrim dourado à barata com suas saias de filó, da rua com pedrinhas de brilhante ao boi da cara preta, As cantigas ficam guardadas em nossa memória, mesmo que não as cantemos há anos. Essas expressões culturais brasileiras fizeram parte da nossa infância e também fazem parte da infância de nossos filhos, talvez com menos intensidade, né? Porque a gente sabe como as crianças, como os jovens, eles estão, na verdade, mais conectados hoje em dia com as tecnologias, né? Mas a gente precisa incentivar, a gente precisa levar o exemplo para as nossas crianças, mostrar para eles, fazer uma roda de conversa, mostrar como era a tua infância, com quem você brincava, de que você brincava, cantar umas cantigas de roda, porque às vezes eles não gostam, porque eles não tiveram acesso, eles não conhecem, né? Então, não é raro nos pegarmos cantarolando de vez em quando essas cantigas. Entretanto, é interessante saber o que é uma cantiga de roda para que possamos transmitir esse conhecimento. As cantigas de roda são músicas que fazem parte do folclore brasileiro e, portanto, traduzem o conhecimento popular, passando ao longo de várias gerações. Além disso, como o nome sugere, o objetivo é que sejam cantadas em roda, com as mãos dadas e girando, em uma brincadeira simples, mas muito divertida. Quem é que não já se deliciou brincando de roda, cantando uma cantiga, fazendo uma brincadeira? Muitas dessas brincadeiras estão atrelas à música, à dança, e ao próprio brincar, se divertir em grupo. Hoje é muito comum, é muito incomum a gente ver esse tipo de brincadeira nas ruas, mas há algum tempo atrás não era nada incomum, era bem frequente a gente ver crianças descalços nas ruas brincando. Hoje a nossa realidade é outra, mas vocês podem proporcionar às crianças, às casas de vocês, essas vivências, tá bom? Com letras simples e cativantes, elas estão pensadas especialmente para crianças. Porém, mesmo com toda essa simplicidade, é difícil segurar o desejo de querer dançar e girar junto com os pequenos. Já que isso pode nos lembrar do tempo em que éramos crianças. Então, como era bom... Imagine, eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos. Faça um momento agora, assim, de poder lembrar, de poder fazer um retorno à tua infância, a pensar, volta aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, volta aí ao passado. Lembra da rua da tua casa. Talvez essas ruas não eram assaltadas, calçadas, eram ruas de terra abatidas, eram ruas buracadas, mas quanto amor era possível enxergar, né? Faz uma viagem a esse período, relembra as roupas, as pessoas, relembra os amigos e pense em uma música, uma cantiga de roda que te fez, assim, realmente te transporta para esse lugar, te transporta para essa época, para esse momento. Que tal a gente relembrar essa música? Essa música, ela faz parte, né? Até hoje, ela faz parte das escolas, das ruas, das praças. Quantas crianças não cantaram, não se divertiram com essa música, né? Dessa rua, Se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinhas, com pedrinhas De brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Que se chama, que se chama Uma solidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Minha que nunca ouviu essa música, gente Claro que a voz aqui da Pro Não está com nada Mas aqui não é nem um devolce, né? A intenção é a gente poder relembrar Reviver o passado E entender, né? Que as cantigas de roda De roda, elas são um tipo de texto, né? Fazem parte do gênero textual E ela, além dessa memória afetiva Elas contribuem muito Para o processo de escrita Porque são cantigas fáceis Que já estão no imaginário Na cabeça Na lembrança das pessoas E aí, passar para o papel É mais fácil Porque você só vai pensar Em como escrever Porque a letra você já conhece E essa aqui Ah, essa aí Eu tenho certeza Que meus alunos vão lembrar, né? Teresinha De Jesus De uma queda Foi ao chão Acudiram Três cavaleiros Todos de Chapéu na mão O primeiro Foi seu pai O segundo Do seu irmão O terceiro Foi aquele Que a Tereza Deu a mão Então, a gente brincava, né? Essa música faz parte Desse repertório oral Mas também das brincadeiras Fazem parte do folclore Da nossa região E além de ser uma música A cantiga de roda Além de ser música cantada Ela também faz parte Das brincadeiras Porque as pessoas Além de cantarem Elas brincavam também Essa aqui Todo mundo lembra, né? Do peixinho Vocês conseguem lembrar dela? Como pode o peixe Viver fora D'água fria Como pode o peixe Viver fora D'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua Sem a tua Sem a tua Sem a tua Gente, cantiga de roda É uma delícia A gente brinca A gente canta A gente dança E eu tenho certeza Que vocês lembram De muitas 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 cantigas de roda Tá bom? Então Nessas cantigas de roda Que a gente acabou de ver Aparecem escritas Algumas palavras Com N-H Agora a gente vai estudar Um pouquinho Como a gente pode Escrever Essas palavras Tá bom? Então a gente vai estudar Um pouquinho Essa composição Dessa sílaba Onde a gente tem o H Junto com a letra N-E Então a gente sabe Que a letra N-E Ela Quando a gente está Com as vogais Ela tem um som Quando a gente tem o N-E-A A gente forma a sílaba Na Mas quando tem o H No meio Olha só, gente O H Ele contraria A própria regra Porque a gente costuma dizer Que o H Não tem som Mas Mas ela não tem som Quando ela está Exclusivamente com a vogal As vogais A-E-I-O-U Né? Porque se o H Estiver na frente do A No início da palavra A gente vai ler A Se o H Estiver com E No início da palavra A gente lê E Se o H Estiver com I I Se estiver com O O Se estiver com U Tá? Mas nesse caso Ela consegue Modificar Ela consegue Modificar Toda a palavra Olha só Aqui nós temos A palavra Minha O Né H Ele se transforma Se não tivéssemos Esse H aqui A gente ia ler Minha Minha Mas como nós temos O H No meio A gente fala Minha Minha Aqui embaixo Vamos tentar ler Essa palavra Gente Pé Acompanha comigo Pé Dê Rê I Como é que a gente fala Quando a gente tem uma palavra Onde nós temos Três letras A letra D A letra Rê E a letra I Então a gente fala Dri Pé Dri Olha o Né H De novo Né Há Como é que a gente fala Né Há Nhás Pé Drin Nhás Nós temos a composição aqui A escrita da palavra Pé Drin Nhás Logo aqui em cima Ó Nós temos outra formação Outra palavra Ó C Ó Me Como é que a gente fala? Quando a gente tem o C, O A gente fala Mas quando a gente tem o complemento da letra meia Olha só A gente vai juntar Essas três letras e formar Com Com Pá Nhia N-H-I Nhi Nhi Com Pã Nhi Companhia Companhia E lá embaixo nós temos ó Té Ré Zí Porque o Si tem som de Z Terezi Nhi 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 Como é que a gente fala? Nhi 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 Então aqui nós temos a palavra Terezinha Vamos contar quantas letras a gente tem aqui Onde tem a palavra Minha Olha só Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco letras Aqui embaixo nós temos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove A palavra Pedrinhas Tem nove Letras E a palavra Companhia Vamos tentar ler É Contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove letras Aqui embaixo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove letras Então a gente tem que perceber Quando a gente vai fazer a leitura das palavras A gente tem que perceber como a gente deve agrupar as letras para formar sílabas e realizar a leitura E importante que vocês lembrem Peço aos professores de vocês que façam alguns exercícios com as palavras Com textos onde tem palavras como Neh Para que a gente possa exercitar, estudar um pouco mais, relembrar E aqui eu trago para vocês um exercício de separar as sílabas Nós sabemos que a palavra é composta por letras, sílabas E aqui eu vou chamar, convidar vocês para a gente separar, tá bom? A primeira palavra nós temos aqui escrita Ni Nho Ninho Aí aqui a gente tem a separação de sílabas Ni Nho Ninho Quando a gente vai separar sílabas é importante a gente perceber o movimento da nossa boca e pode até bater balma se a gente perceber Ou a quantidade de movimentos que nós fazemos para falar a palavra e a quantidade de sílabas correspondente Aí, por exemplo, eu tenho o nome Ninho Aí tem o Ni e o Nho Então é uma palavra formada por duas sílabas Depois nós temos aí, ó Vi Nho Nós temos aqui a palavra Vinho 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 Quantas letras nós temos? Quantas sílabas nós temos, gente? Duas Vinho Certo? Próxima palavra Vamos tentar ler comigo Vamos tentar ler para que vocês fiquem bem, 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 bem espertos Ó Ni Né H Ó Como é que a gente pronuncia a sílaba Né H Ó Nho Mim Nho K Minho K Então aqui a gente percebeu, ó Mim Nho K Aqui nós temos três sílabas Certo? Aqui eu tenho a outra palavra, olha só Sá Sá Pa Tinho Sá Patinho Sá Patinho Quantas sílabas nós temos? Sá Patinho Nós temos quatro sílabas Vamos ver a próxima Nós temos aqui, ó Vamos ler comigo, ó Gente Tentem ler Vão observando essas palavras para que vocês compreendam a leitura, ó Pá Mô Nha Pá Mô Nha Nós temos aí a palavra Pá Mô Nha A próxima, ó Gente Cunhado Cunhado Manhã Manhã Caminho 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 E aí a gente vai separar essas sílabas, tá bom? As sílabas dessas palavras Aqui eu tenho, ó Pá Mô Nha Pá Mô Nha Quanta sílaba, gente? Pá Mô Nha Nós temos uma palavra formada por três sílabas Cunhado A palavra cunhado a gente forma, a gente separa ela com quantas sílabas? Três sílabas, né? Cunhado A próxima a gente tem manhã Manhã É uma palavra formada com duas sílabas Manhã Temos também a palavra caminho 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 Aí a gente percebe que a palavra caminho tem três sílabas E a gente vai jogar um pouquinho agora Vamos jogar, vamos brincar Para a gente ver como é que a gente forma essas palavras, tá bom, gente? Deixa eu botar aqui para vocês, tá? Esses jogos que a gente vai utilizar agora É um jogo bem legal Eu queria também Que vocês Fizessem algumas atividades de leitura Descrita Junto com os professores de vocês Formação de palavras Utilizando, né? Eu sei que ainda tem muitos alunos Que ainda tem essa dificuldade De escrever De ler palavras com essa dificuldade ortográfica Não é algo do outro mundo Não é algo tão difícil Mas é algo possível da gente estar, né? Trabalhando E aí eu convido a vocês, né? Para que a gente possa treinar um pouco Estudar, né? A formação dessas palavras E agora, está mostrando agora para vocês, né? Como é que a gente vai jogar Vamos começar Nós temos aqui Algumas palavras, né? Que são escritas com Neh, leh e ch Então aqui eu tenho Aranha Aranha Uma palavra que a gente escuta O som do neh, ó Nha Coelho Esse lho Vocês conseguem identificar O neh O leh Ou ch Ó Lho Tem o som do leh Do neh Ou do ch Coelho É fácil de identificar Esse som do leh Não é? Lho Milho O nome milho A composição que vocês escutam Qual é o som Que prevalece Quando a gente vai escrever Quando a gente vai pronunciar A palavra Milho Ó o som do leh Lho Milho Chapéu Chapéu Fazendo uma revisão Aqui, né? As palavras Que são formadas Pelo neh Leh Então a gente ouve Então a gente ouve A palavra A gente fala Escuta o som E percebe Qual é a letra Que forma, ó Chá Chapéu Chá A gente tá ouvindo O som do x Então a gente sabe Que o x O som do x Também é representado Pela letra ch Tá bom? Cachorro Gente, ó O xó 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 É o som do ch Do x Unha Olha o nha Quando a gente fala nha A gente tá conseguindo ouvir o som do Neh Mochila Esse x É claramente escrito com ch Não é? Repolho O lho, gente Ó o som do leh Leh Lho Chupeta Chu Olha o som do ch Joninha Joninha Olha o som do neh Caminhão Nham Nham Olha o som do ne, gente Ne Bolixé Xé O som do ch Ovelha Vocês acham que ovelha É com neh Leh O ch Ó Leh Leh Banheiro O nha Nha Neh E toalha Olha o som do leh Veja como foi fácil A gente identificar Através dos sons Que a gente escuta Então olha só Nós acertamos Acertamos Todas as palavras Tá certo? E aí eu convido a vocês Pra continuarem Pesquisando Tipos de jogos Jogos que podem Ajudar na formação De palavras Atividades feitas Pelos professores Peçam que Que os professores Executem Com vocês Jogos Que facilitem Né? A compreensão Leitura de palavras Então eu tenho certeza Que com esse exercício De tentar De testar Vocês irão conseguir Né? Porque não é Uma competência Difícil de se alcançar Mas a gente precisa Analisar as palavras A gente precisa Estudar A gente precisa Ler Praticar muito A leitura Quando a gente Pratica a leitura A gente tem uma facilidade Maior De escrever Então continue tentando Peça ao professor Pra estar revisando Tá? Esses conteúdos Com vocês Porque isso vai Facilitar muito A compreensão De como escrever De como ler E aí vocês vão conseguir Também de maneira Mais fácil Ler Escrever Porque a nossa Língua portuguesa O nosso português Ele tem muitas Palavras Formadas por Dígrafos Encontros Consonantais Encontros Vocálicos E que é preciso Estudo É preciso Uma exercitação É preciso Muita leitura Pra que vocês De fato Né? Assimilem Esse conhecimento E adquiram E percebam Esse conhecimento Tá? Pronto Então vamos lá Gente Pra encerrar Nossa aula Eu vou compartilhar Com vocês Um jogo Pra que vocês É Treinem mais um pouco Estudem mais um pouco É E facilitem A compreensão Né? A gente sabe Que muitas palavras Na língua portuguesa Elas são formadas Por dígrafos Encontros Vocálicos Encontros Consonantais Então eu vou Compartilhar com vocês Esse jogo Pra gente Encerrar Nossa aula E pra exercitar Um pouco mais A Formação Escrita E leitura De palavras Tá? Então aqui Nós temos Esse jogo A palavra Gente Galinha Vocês conseguem Ouvir o som Do Neh? Palavra galinha A gente escreve Com o Neh Com o Neh Aí A gente tem A palavra Minhoca O Neh Vocês conseguem Ouvir o som Com ou sem A próxima A próxima Estrelinha Tem o Neh Olha o Neh Aqui nós temos Também A palavra Pintinho A gente consegue Ouvir também O som Do Neh Borracha Não tem Queijo Não tem Sapato Também Não tem Então gente Eu vou deixar Pra vocês As sugestões Dessa A sugestão Dessas Atividades Eu queria muito Que vocês Entrassem em contato Com os professores De vocês Pra que vocês Pudessem Exercitar Fazer muita leitura Como é que a gente Aprende a ler Como é que a gente Aprende a escrever Lendo A gente só aprende a ler A gente só aprende a escrever Quando a gente Lê Quando a gente escreve Se a gente não lê Se a gente não escrever A gente não aprende Por quê? Esse é um conhecimento Que exige Que a gente esteja Sempre realizando Então no momento Que a gente lê A gente aprende a ler No momento Que a gente escreve A gente melhora A nossa escrita Então o tempo todo A gente precisa Estar fazendo esse exercício De ler De tentar ler Mesmo que vocês A princípio Não consigam Mas vocês precisam Estar fazendo o quê? Exercitando Treinando Vê uma placa na rua Tenta Vê Vai pra um restaurante Vai pra um lanchonete Onde quer que vocês estejam Sempre tem os outdoors Na cidade Sempre tem um livro Do ano passado Pra pesquisar Pra olhar Tem os jogos Na internet Que facilitam muito Então como é Que a gente vai aprender A ler Como é que a gente Vai aprender a escrever Quando a gente lê Quando a gente pratica A partir do momento Que a gente está Sempre treinando Quando a gente não pratica Quando a gente não exercita Infelizmente A gente não consegue Aprender Porque leitura Olha professor Eu vi na aula Da Pronad Lá no canal do TV Que estava estudando Neh Eu queria também Aprender Eu queria também Fazer atividades Realizar leituras Entrem em contato Com professores de vocês Pra que a gente possa Fazer essa ponte Tá bom? Um grande abraço Gente E até a nossa próxima aula Tá bom?